Usar a propriedade associativa da adição para escrever a expressão 77 mais 2, entre parênteses, mais 3, de forma diferente. Simplificar ambas as expressões para mostrar que têm resultados idênticos. Propriedade associativa da adição. Parece uma coisa muito complicada, mas significa, literalmente, que podemos associar estes três números de formas diferentes. Podemos somá-los por diferentes ordens. Vou clarificar isto. A expressão está escrita da seguinte forma. 77 mais 2, entre parênteses. Depois, soma-se 3 a tudo isto. Estes parênteses obrigam-nos a somar 77 mais 2, antes de somarmos 3. Se quiséssemos calcular isto, começaríamos pelo que está entre parênteses. Seria 77 mais 2, que é 79. O que está entre parênteses totaliza 79. Depois, ainda temos de somar 3. 79 mais 3 é 82. Então, isto é igual a 82. Isto seria se somássemos a expressão da forma como nos é apresentada. Segundo a propriedade associativa da adição, não interessa se começamos por associar 77 com 2 ou 2 com 3. Podemos associá-los de formas diferentes. Então, isto é o mesmo que... Ora, é o mesmo que... Podemos escrever assim. Vou representar todas as formas. 77 mais 2 mais 3. Reparem que não usei quaisquer parênteses. Isto é o mesmo que isto, 77 mais 2 é 79, mais 3 dá 82. Mas a propriedade associativa diz-nos que podemos fazer 77 mais 2 mais 3. Podemos somar isto primeiro e depois somar o resultado disto a 77. Obterei exatamente o mesmo resultado que se somar estes dois primeiro e depois adicionar 3. Vamos confirmar isso. 2 mais 3 é 5. Então, teremos de somar 77 mais 5. 77 mais 5. E 77 mais 5, mais uma vez, é 82. É 82. Então, não interessa a forma como associamos as parcelas. Seja como for, o resultado será 82. A propriedade associativa da adição é isso mesmo. A propriedade associativa da adição é isso mesmo.